Olá, tudo bem? Você está procurando uma solução para gravação de DVD e gravação de CD? Aqui uma ótima opção da LG. Gravador de DVD e CD LG de 22X. Já é padrão SATA, ou seja, uma taxa de transferência de comunicação com a sua placa-mãe muito maior do que o padrão anterior, o IDE. Esse gravador de DVD da LG, ele já vem com essa tecnologia aqui, SecurDisk. Com essa tecnologia e o software disponibilizado gratuitamente, através do suporte da LG, e é fácil de utilizar e baixar, tendo bem no próprio manual, vai te proporcionar, além de qualidade na gravação, integridade na gravação, porque ele faz uma checagem no final da gravação para garantir a integridade dos dados. Vai garantir proteção de duas formas. Uma, ele coloca uma trava e impossibilita que outras pessoas reproduzam a sua gravação. Ou seja, você pode escolher lá para a hora que finalizar a gravação, travar e não permitir que outro tire cópia do disco. Ele vai colocar essa segurança para proteger contra a cópia. Outra proteção é em relação aos dados. Você pode utilizar essa tecnologia SecurDisk para exigir senha para abrir os arquivos. Então ele coloca a senha, só quem tiver a senha vai poder abrir esses arquivos. Então veja só que bacana. É um produto que você já sabe, a LG tem qualidade, garantia de um ano. Além disso, ela pensa também na funcionalidade, o que ela pode oferecer a mais para você. Então você já sabe, né? Produto com qualidade, garantia, confiabilidade e lançamento é aqui na Tecno Plus. Compre agora o seu. Tecno Plus Channel